Contudo Não se veem Dizão Os doce O que você pôr aqui Tudo o seu E a mão E a mão E eu tente Porta E a mão 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 Nem é bom pensar O que eu estou aqui a fazer Que beijos traco e exageros Os doce vai pras portas Vai pras portas Vai para as portas, caralho! Isso, vai para aí, vai executar no ar, elas são aí todas, olha. Vai, vai, vai! Granada para lá, granada para lá! Já está aí o velho! Boa! Outra! Outra vez, vai! Tira aí, tira ali a direita! Outra vez! Tem calma, monta aí! Está lá em cima! Vê! 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 Portanto, onde é que você está na vida? Eu estou a apanhar tudo pela guardia! Visto pelo meio...